Música Conseguimos a garantia do Ministério de trazer para Mossoró 10 novos médicos do programa Mais Médicos. Na próxima seleção do programa, que deve ser entre julho ou agosto, já temos a garantia do Ministro que Mossoró será contemplada e nós passaremos de 14 para 24 médicos do programa Mais Médicos.